É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Minecraft, exatamente no lugar que a gente parou da última vez e vamos ver se dessa vez a gente termina essa galeria de cavernas aqui eu vou colocar uma pedra aqui só para dizer que eu já vim aqui se eu estiver daquele outro lado ali e olhar para cá eu vou saber tá, eu estava vindo para cá né aqui eu coloquei uma pedra vai ter slime já já aqui de novo e para cá tem o que? ah, para cá eu não vim ainda caramba velho, isso aqui é gigante e o pior é que eu achei que eu tinha tocha suficiente, mas não tenho não sem dúvida nenhuma a caverna mais gigante que a gente já viu até hoje aqui no canal pelo menos cara que susto velho, musco cego estou indo para o meu penúltimo pack pode vir, ih essa daqui é da venenosa venenosa que fica pulando tá bom, vamos lá parei, pelo menos eu parei de tomar dano né já é alguma coisa aqui tem ouro, mas como eu já disse eu não preciso de ouro eu estava pegando por ganância aham, quer saber velho vou fazer o seguinte com vocês vou quebrar essa parada aqui pronto quero ver agora se eles ficarem aparecendo vamos ver se tem algum baú aí interessante por ali se não tiver a gente já volta se ali tiver um final né, porque pelo jeito nenhuma dessas cavernas vai ter final bom, aqui já é um final caramba velho, veio do além essa daqui e tipo ela fica dando dando gibri para não morrer velho deixa eu ver se tem algum buraco não tem ela estava escondida mesmo vou economizar um pouco de tocha agora aqui nada, beleza tem muito ferro, mas como eu não preciso desses minérios eu estou só explorando mesmo ali a outra baixa aí toma e não acertou não ai caramba é imortal o caviar é imortal beleza, tá tranquilo tá bom, vamos fechar esse aqui também mais um lugar aqui para baixo grande pelo jeito né ó, pelo menos tem fim né os outros não estavam tendo fim nem a pau mais um lugar que eu já posso fechar ainda bem que eu não preciso de minério nem nada disso vamos bom, para cá eu já fui aqui tem um fim vamos fechar aqui também pá esse lugar aqui eu não fui ainda não mas aqui já acaba deixa eu ver aqui as vezes tem um buraco para cima tem que ficar de olho esse daqui já foi aqui também beleza eu vim de lá mas não fui para cá ainda deixa eu ver para cá vamos fechar aqui aham as pernas maluco como ele tem que me olhar de frente ele não estava me enxergando então eu fui direto nas pernas do esqueleto para cá beleza vamos fechar também beleza hein pelo jeito vamos conseguir deixa eu vir para cá também ó já cheguei por aqui já tem luz ah não, era lava tá bom aqui não tem nada de interessante minhas tochas já estão acabando ali eu vou deixar vamos voltar para cá e agora vamos ir vamos para cá que eu não fui ainda aqui também acabou é por enquanto essa última parte aqui acho que a pior parte já foi né ali tem ó meu último pack aqui eu já tinha ido lá embaixo beleza vamos voltar tem que lembrar de economizar tocha para cá então não então vamos para cá o que qualquer coisa depois eu volto pegando as tochas de volta se for o caso aqui também não tem nada que interessa mais um enderman ah eu posso olhar tranquilo para ele não tem problema nenhum morreu antes dele do que eu tem um camarada aqui você veio de surpresa né achou que eu não ia ver mas eu vi ó para cá não tem nada tudo parede aqui também ó aqui já não é parede tá bom vamos fechar aqui vamos lá calma aí calma aí deixa eu me preparar vamos lá calma aí calma aí deixa eu me preparar a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa aqui vamos ver essa parte aqui e também não tem nada tá tranquilo pelo menos eu tô conseguindo ir fechando os lugares que eu já fui né isso daí é importante e eu tenho quase certeza que eu vou precisar de tocha de novo mas vamos que vamos né ó voltando aqui pelo caminho que eu tinha vindo aqui eu vou fechar vou fechar caramba tem muita coisa com certeza minhas tochas não vão dar vou ter que começar a pegar carvão e madeira na volta aqui eu já vou pegar esse carvão todo do chão vou fechar aqui né porque eu não sou trouxa eu sei que vai spawnar bicho ali quer saber vou iluminar as laterais vou precisar de mais pedra também olha que beleza carvão aqui carvão pra caramba hein vou pegar tudo não mesmo que eu não vou precisar de tudo né 16 aqui beleza fechou aqui agora essas madeiras aqui de cima eu vou precisar delas também eu vou ter que fazer workbench e tocha é velho quando você tá na quando você tá na mina abandonada você tem que fazer de tudo que der né se não eu não saio daqui vamos lá beleza peguei o que eu queria tem mais duas madeiras e tem mais carvão aqui também não adianta também eu pegar muito carvão e ter pouca madeira vamos lá aqui eu já posso colocar uma pedra deixa eu pegar a tocha cadê a tocha bom vamos lá ainda tem essa parte aqui que eu não vi ainda eu coloquei uma tocha ali bom então caramba o tanto de ali com certeza tem alguma coisa vou ter que ir lá depois mas não vai ser por aqui vai ser pelo caminho normal da da mini acho que aqui é um bom lugar para poder fazer o workbench vamos lá cadê 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 só sobrou três madeiras depois que eu fiz o workbench sacanagem não vai dar para fazer quase nada de carvão aliás eu peguei bruto velho eu vou ter que eu vou ter que fazer cadê abre eu vou ter que fazer a fornalha mas para a fornalha eu preciso de pedregulho e para fazer pedregulho eu preciso pegar a pedra normal então eu vou ter que criar uma picareta a picareta de ferro eu preciso de pedregulho mas eu preciso de ferro caramba eu preciso de pedregulho para conseguir pedregulho interessante isso e eu só tenho duas vamos vou pegar essa essa madeira daqui essa daqui também essa aqui madeira que eu puder pegar eu vou pegar se bem que não vai ajudar muito né pô o carro é porque a minha picareta ela tem toque de seda como é que eu faço agora em também cruzilhada quer saber eu vou dar um fora daqui maluco eu já vi muita coisa mas nem tudo né puxa botei duas tochas de uma vez olha aqui também não tem nada mas eu posso pegar a madeira eu não sei se eu vou dar conta de fazer de fazer tocha também não tem nada né adianta eu entrar vamos voltar por onde eu vim deixa eu ver não é pra lá é pra cá e ainda tem lugar aqui que eu não fui hein ah quer saber eu vou vazar daqui ó tem ferro aqui mas eu não pego o com a minha picareta eu não pego ferro normal será que eu me perdi? ah vou perguntar pra ele creeper ali onde é que fica a saída aproveitar e iluminar ele ali um pouco opa como assim a tocha voltou pra mim e me queimou não é meio esquisito isso? é meio esquisito né ó aqui em cima já vim tá e aqui também não tem nada né então vamos voltar voltando, voltando ó pra cá eu não vi ainda mas ali não tem nada e pra cá, ah tô preso pra cá é o mesmo lugar voltando, voltando voltando, voltando vamos seguir as tochas aqui eu já sei que não é mais pra cá ali também não deixa eu botar uma tocha aqui aqui também não, então é pra cá vou com a faca na mão vou com a faca na mão opa, quem foi? o creeper ali velho, ainda bem que esse que esse bicho me deu um alerta ah ele vai explodir não tô nem aí não tô nem aí, eu vou em mim embora daqui aí pra cá não dá essa mina aqui vai ser uma das poucas que eu não vou fazer ela inteira simplesmente fica impossível né, não dá eu vou, eu tenho que pegar uma picareta trazer comigo uma picareta que não seja toque de seda beleza eu tô achando que eu tô no mesmo tô achando não, eu tô no mesmo lugar que eu tava antes será que eu me perdi mesmo, de verdade? não, eu sei que eu tenho que subir vamos pra cá não é porque tá tudo escuro beleza, aqui eu fechei, então não é então deve ser pra cá ali tá fechado mas as duas laterais aqui ó, estão abertas opa vem pra cá vem não sobe não uai, eu marquei errado então, eu me prendi sozinho ó, nem desci ali ainda, quer saber? acho que eu vou dar um jeito eu vou ter que quebrar aqui apesar de eu ter fechado né ó, pra cá não é porque eu já fechei tudo aqui pra cá não é porque eu não fui e aqui eu volto pro lugar que eu tava caramba, eu tô preso mesmo, me perdi e perdi total opa, tem um baúzinho aqui, onde tem baú é porque eu já passei ah, tô voltando ó o Enderman aí, tô olhando pra você rapaz não vai fazer nada não? vai não vambora o Enderman amarelou depois que eu matei o amigo dele não era por menos né ó, tô achando um caminho aqui eu acho que eu vou sair agora tô confiante é, já não tô mais confiante quer saber? eu vou fazer um buraco pra cima e vou cavar nessa parada aí tem que jogar umas pedras buraco pra cima é complicado, pode cair lava na nossa cabeça, mas eu acho que não vai cair não e tem outra questão também, a iluminação né mas como eu acho que eu não desci tanto dá pra subir de boa vamos lá se cair lava aqui eu tô muito no sal beleza, por enquanto tá dando certo hein até agora é tudo tranquilo aí, já tô na pedra marrom se bem que eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim pô, não tenho nada aqui pra fazer tocha beleza, boto a tocha aqui e continuo cavando pra cima se aparecer lava eu tenho que cavar pro lado rápido beleza, de novo tocha caramba, eu não achava que eu tinha descido tanto assim não se bem que pode ter uma montanha pra lá e eu não tô vendo né é que já deu é que já deu vamos lá colocar pedra pra baixo e pular já cheguei caramba mais um pouquinho uai cara cadê se eu tava no fim do mundo, uai ah já tô na terra ali ó tá na terra já é um bom sinal cadê eu tenho pá? não vai ser na porrada mesmo aí caramba vamos só ver onde é que eu tô caramba ah, vai explodir, vai explodir já era quer saber? eu vou comer maçã de ouro aqui eu sei que vocês vão me detonar aqui mesmo agora tem que procurar onde é que eu tava né ah, tá ali é, não teve jeito, tive que vir como é que eu ia adivinhar que tava de noite também né, não tem como tem creeper, tem todo mundo ali é isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de minecraft aqui no nosso mundo e no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês galera, como que tá ficando o... o... como é que... eu desaprendi ah, agora eu lembrei como que tá ficando o nosso salão dos ossos vamos ver se eu consigo dar um jump daqui não, não consegui ah, é lógico velho que eu não consegui é evidente como que eu vou voar sem elytra é, não leva mal não galera, mas de vez em quando eu dou uma nubada violenta e eu vou ter que subir de novo porque eu ainda não aprendi a voar do chão eu ainda consigo algumas vezes, mas no computador com certeza é muito mais fácil mas aqui no console caramba é muito difícil ó, caí no chão e consegui sair do chão e voar como eu fiz isso, eu não faço ideia vocês podem lembrar que isso aqui era tudo dinamite né eu consegui explodir algumas, mas outras não e realmente ficou uma bagunça isso aqui o chão ainda não tá do jeito que eu queria vamos ver né, vamos ver se eu vou conseguir deixar do jeito que eu queria olha aí nosso salão dos ossos opa calma aí, vamos mostrar ó, tá cheio de poder aqui eu já fiz uma reformulação deixa eu comer aqui tomara que eu não caia eu sei que ficaram alguns buracos das explosões alguns dinamite subiram aqui pra cima e simplesmente explodiram mas tá aí, a entrada do salão dos ossos ainda tá a mesma deixa eu descarregar algumas coisas que eu não vou precisar aqui não vou precisar disso silex fica na mão, bife fica, fio não ó, tem um monte de coisa que eu não vou precisar aqui fica um, osso também não quero minério depois eu derreto livro encantado tem que levar pra mob trap granito, pólvora e não cabe mais depois eu tenho que arrumar essa bagunça toda crachá e pedra eu não tenho eu não tenho tocha não, né pô, pra mim eu tinha um monte quer dizer, tem um pack aqui, né beleza, isso daqui já dá e como as minhas flechas já estão acabando deixa eu pegar mais aqui depois eu tenho que fazer mais, hein duração do voo 1, bola pequena acho que é esse mesmo, não não é esse ó, voo 1, eu tenho que pegar na mob trap também tá, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando e aí depois eu tenho que pegar madeira aliás, deixa eu ver se eu tenho madeira suficiente aqui pra fazer a armadura, a estante de vareta e slab acho que eu não vou ter nenhum em outro aqui aqui dá pra fazer vareta, mas não vai dar pra fazer muita, né abre ó, tenho 54 de pedra, dá pra fazer slab pô, bem que eu podia ter mais madeira por aqui, hein será que eu não usei madeira? não, aqui não tá, vamos fazer os slabs e eu nem vou precisar disso tudo, hein tá, agora vamos ver só deu pra fazer duas, caramba, quase nada tá, deixa eu ver como é que vai ficar aqui porque eu tenho que ver como é que vai ficar a disposição das armaduras quem conhece caverna do dragão já viu, né, o salão dos ossos, né aqui no meio vai ter uma caveira um pouco mais flutuante assim vai ter uma escada pra subir e a caveira aqui no meio, né e nas laterais todas a gente vai ter essas armaduras, né na verdade não são armaduras, né são os guerreiros que estavam mortos há muitos anos e não vai dar pra fazer do jeito que eu queria será que... será que... bom, não sei deixa eu ver não vou colocar nada aqui agora não sabe o que eu vou fazer? eu vou lá na... eu vou lá na... na nossa vila e vou pegar algum... vou pegar bastante vareta porque eu vou precisar fazer tudo isso de... de estante de armadura vamos dar um pulo aqui opa esse aqui, no outro não ah, não preciso ficar segurando o X não depois que abre a Elytra eu sempre segurava não sei porquê agora eu acabei de descobrir que não precisa e lembrando galera, que Minecraft no Playstation 4 que é o que eu jogo no console de modo geral, né, Xbox, enfim ele tá tendo várias atualizações, hein então vale a pena dar uma olhada aí no seu... no seu console onde é que eu tenho madeira? ah... eu passei demais eu devia ter ido direto pro... pro nosso Storager ou pro nosso Dispenser sei lá como é que vocês chamam as ovelhinhas aí de vez em quando some uma tem que ficar de olho nisso aí vamos lá, madeira quero madeira, quero madeira, quero madeira aqui o negócio é saber se dá pra fazer tudo isso de... estante porque se eu não me engano ele tem um limite de 16 se for realmente limitado eu vou ter que ver um outro jeito pra fazer ah, não é limitado não, eu posso fazer de 16 em 16 tá tranquilo será que é o suficiente? bom, vai ter que ser, né não vou fazer muito mais do que isso não ah, tem como subir por aqui eu já dou o jump lá de cima não tava muito afim de chegar lá quando fosse de noite não mas... pelo que eu tô vendo eu não vou ter muita saída não é, não tá indo? sempre que eu consigo tem um obstáculo vamos lá, subindo eu tenho que ir na mob trap também pegar alguns itens mas depois eu dou um pulinho lá vamos por aqui passando por cima das montanhas sem bater né, porque se eu bater na montanha já sabe né um abraço está se formando o salão dos ossos pode descer e agora vamos ver se realmente vai dar certo o negócio das armaduras tomara que dê eu também não quero fazer uma do lado da outra não fica meio chato isso eu posso colocar uma aqui tirar essa daqui acho que eu posso dar um espaço de dois então pra cada uma né um, dois não, seria um, dois né é tá, um, dois eu só não sei um, dois, se tem um limite pra colocar né dentro de um pequeno espaço dois, tá um, dois tá, um, dois tá, e aqui eu já começo a virar pra cá deixa eu comer aqui pra não ficar com fome ó é mais ou menos assim um, dois aqui, um, dois a armadura tá caindo porque tem tapete aqui embaixo tá galera só pra vocês saberem dois, tá eu acho que vai ficar legal quando tiver tudo pronto ó, aqui vai ter uma aqui no meio não tem ó, o número máximo de barracas foi alcançado que pena galera que pena mesmo ué, ele some com a barraca quando ah, ele some, ó, eu perco que viagem e se eu colocar a capacete e a armadura completa em cada uma será que não dá mesmo assim? eu vou ter que dar um jeito de fazer uma formação que pareça uma um cara de armadura, né e eu só sabia desse jeito é, vamos ter que dar um vamos ter que dar uma reformulada nesse plano aí enquanto isso eu vou dar um pulinho na mob trap pra poder pegar mais foguetes ah galera, vocês devem tá percebendo que tá tendo um pouco menos de vídeo de Minecraft aqui no canal né isso aí é porque realmente demora demais pra poder fazer e eu tô fazendo muita coisa nesse nesse mundo então eu peço aí que vocês tenham um pouquinho de paciência que em breve a gente vai voltar com bastante novidade pra vocês deixa eu ver aqui ó, aqui já tem algumas armaduras que eu acho que eu posso levar foguete o que mais que eu tava precisando ah, é, tocha mas aqui não tem, né ah, eu devo ter por aqui em algum lugar se não tivesse desse lado eu acho que tem do outro lado ou então no meu storage, né é, não tem aqui não, vai ter no storage quer saber, eu vou é pelo Nether mas isso vai ficar pro próximo episódio galera pra esse daqui não ficar muito extenso até lá, valeu!